Fala galera no canal, tudo bem com vocês de motos? Pessoal estava me preparando aqui para dar uma saída, mas é claro, antes de sair eu vou fazer um vídeo para vocês, vocês não podem ficar na mão. Pessoal, vou ensinar vocês como ajustar a embreagem da YBR, isso eu estou falando não é no cabozinho aqui não, estou falando é no motor, ajustar na parte de dentro. Aí precisa, precisa sim pessoal, e tem que saber deixar bem ajustado, porque caso contrário não vai dar embreagem na manete, vai ficar muito ruim. Vou explicar para vocês em detalhes, vou virar a câmera aqui e vocês vão entender um pouco. Vamos lá galera, vou mostrar aqui para vocês aonde é que é a folga que eu estou falando, que não pode deixar desregulada. Fica aqui pessoal, aqui tem que ter uma folga, uma folga não, a distância ideal dessa parte para essa daqui, que no caso é 4 centímetros, viu? Ah Demi, mas qual o problema se eu deixar com 5, com 6 centímetros, com 3 centímetros? Pessoal, tem um problema enorme, se você deixar com uma folga excessiva, vai acontecer que o cabo não vai alcançar. Aí é melhor você deixar regulado quando está aberto, porque para quem não sabe, a regulagem é feita com a tampa da embreagem aberta, porque a regulagem fica aqui, né? Jazinho eu mostro para vocês. No caso, como eu estou falando, é melhor você regular com a tampa aberta do que depois montar o motor sem ter regulado, e depois quando for botar o cabo, o cabo não vai alcançar. Ou até mesmo no cabo, se você deixar com pouca regulagem demais, o cabo ficar pequeno demais, no caso não vai dar regulagem, não vai conseguir embrear. Tem um sério de problema, o sério é deixar na regulagem ideal, que é 4 centímetros. Essa moto aqui eu acabei de trocar os dias de embreagem, o kit de embreagem, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, a folga que ela está. Essa daqui, eu vou pegar aqui o meu paquímetro, vê só aqui, meu paquímetro, bota desse lado para vocês verem. Não, tem que ser desse lado aqui mesmo, aqui para poder mostrar, mas vocês entendem, mesmo tanto de cabeça para baixo dá para entender, né? Ó, a folga é assim, ó, vê só aqui, ó, essa daqui, pessoal, ela está, estou botando daqui, ó, para cá, vê só aqui, ela está com 5 centímetros de folga. O ideal era para estar com esse tanto de folga aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, veja só isso aqui, ó. Para quem não sabe, o paquímetro, ele é midi daqui na marcação dele. Eu só quero para estar com isso aqui, ó, olha o tanto que falta, pessoal, ó, olha só o tanto, ó. Falta 1 centímetro, ou seja, do jeito que esse sistema está aqui, o bracinho está, o cabo de embreagem não ia alcançar, veja só aqui, deixa eu mostrar aqui na minha, que a minha é um Afector, aqui é de uma XTZ lá, está a XTZ lá no cantinho, lá, veja só, lá no cantinho lá, sozinho, deixa eu mostrar, olha o zoom, olha o zoom, pronto. São motos diferentes, mas o motor é o mesmo, viu? YBR, XTZ, Efecto, é o mesmo motor, só muda só na face, 150 e diante, viu? Veja só aqui, olha só a situação aqui, ó. A regulagem que eu falo, que você tem que deixar ideal, lá, é para, se você deixar desregulado, o cabo não vai alcançar, vai acontecer que você, na hora que tiver tudo montadinho, você vai tentar botar o cabo, ele não vai dar embreagem, vai ficar com, muito fechado, tipo, não vai ficar com essa foguinha, né? Ou ele vai ficar sem você ter embreagem nenhuma, ou vai ficar com embreagem demais, ficando com embreagem demais, você pode botar em neutro, que a moto, ou tirar de neutro, que a moto não vai andar. Aí eu vou ensinar vocês como regular, para quem não sabe, pessoal, para a gente mexer na regulagem, fica aqui, viu? Aqui é uma porquinha 10, e no centro é Philips. Bota a Philips no centro, e ajusta, segurando a porquinha. Vou mostrar para vocês como regular, viu? Dica importantíssima, pessoal. Vale o seu like, viu? Deixa o seu like aí, para poder indicar para mais pessoas que estão começando agora na mecânica, que não entendem desse macetinho. Muita gente tem medo de moto da Yamaha, mas, pessoal, não é nem um bicho de sete cabeças, viu? É o pessoal que acaba se aterrorizando à toa. É um motor bem simples de mexer, um motorzinho robusto, viu? Não tem segredo nenhum. Ainda mais eu aqui, dando dica bacana como essa para vocês não se enrolar na hora do serviço. Vamos lá, pessoal. Vou ensinar você a regular, e só para vocês saberem, pessoal, toda vez que você troca o platô de embreagem, que no caso é essa peça aqui, desregula. Porque para você trocar, precisa tirar essa peça aqui, o que é a da regulagem, viu? Para você regular é bem simples, veja só aqui. Chavezinha 10 em mão, Philips filhote, Philips pequena. Você vai vir aqui, afrouxar, afrouxa no sentido anti-horário, viu? Afrouxou. Aí aqui, pessoal, se está, deixa eu mostrar para você aqui, está vendo? Acho que não dá para mostrar o bracinho não, vou dar só uma levantadinha, só para vocês verem. Pronto, lasta ele no cantinho. Vai pegar aqui. Se está muito longe o bracinho aqui, ele está muito aberto, você tem que fazer aqui no sentido anti-horário, viu? Se ele está muito fechado, se ele está fechado demais aqui, você tem que botar no sentido horário. Ou seja, aqui está muito, né? Você vai vir aqui, deixa eu focar aqui a câmera. Dá uma descidinha, desça, minha filha, para vocês verem aqui em detalhe. Vê só aqui. Eu já afrouxei, né? Como vocês viram. Agora eu vou aqui, estou segurando. Eu vou, estou rodando aqui, vocês podem perceber, está rodando. Conforme for rodando, vocês vão vir aqui, olha só aqui, você vai mexendo, ainda tem muito. Você vai rodando e olhando se está já ficando na regulagem dela. Vou aqui dar mais uma afrouxadazinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que já rodei bastante. Se tiver rodado muito, pessoal, é só vocês apertarem de novo, viu? Fazendo o sentido horário de novo. Olha só aqui, pessoal. Eu mudei de ângulo para vocês verem. A regulagem que eu fiz agora já voltou bastante. Vamos ver aqui se já está com a folga ideal. Olha só aqui. Eu coloquei aqui, né? Está em 4 centímetros, como vocês podem ver. Coloquei aqui. Está na folga ideal, viu? É 4 centímetros de folga aqui, viu? E quando eu falo a folga, é você encostando aqui, veja só aqui. Não é com a força da mola, não. Se você for botar aqui, dá uns 20 a 30 centímetros. Estou zoando. Dá um bocado de centímetros, viu? A folga é com você apertando aqui até encostar, viu? Até encostar aqui, veja só aqui. Está dando 4 centímetros de folga, que é a folga ideal. Aí depois de fechar aqui, pessoal, você vem aqui. Não vou nem dar pausa, não, porque não precisa, que é coisa rápida, né? Veja só aqui. Vamos lá. Botei para cá. Deixa eu dar uma baixadazinha para vocês verem. E veja só aqui, pessoal. Segura. Você bota a chave, né? Você não pode deixar a Phillips mexer. Você vai apertar agora só a porcazinha 10, viu? Pronto. Apertado. Está a filé, pessoal. Vai lançar o vídeo de hoje só para vocês se ligarem nesse detalhe, nessa dica importantíssima, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, o que ajuda muito o canal a crescer. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Oficina DemiMoto, sempre ajudando os amantes de moto. Valeu!